Eu quero te ver Senhor, eu quero te ver Senhor, adorado em minha vida Refletido em meu ser Eu quero te ver, Senhor Eu quero te ver, Senhor Tal farol em noite escura Indicando a direção Me amparas, me sustentas E revelas tuas mãos Quero me juntar aos muitos anjos Quero declarar santo é o Senhor E reconhecer tua majestade Glória, honra e força ao Senhor Eu quero te ver, Senhor Eu quero te ver, Senhor Adorado em minha vida Refletido em meu ser Eu quero te ver, Senhor Eu quero te ver, Senhor Tal farol em noite escura Indicando a direção Me amparas, me sustentas E revelas tuas mãos Quero me juntar aos muitos anjos Quero declarar santo é o Senhor E reconhecer tua majestade Glória, honra e força ao Senhor Eu quero te ver, Senhor Eu quero te ver, Senhor Adorado em minha vida Refletido em meu ser Eu quero te ver, Senhor Eu quero te ver, Senhor Adorado em minha vida Refletido em meu ser Eu quero te ver Eu quero te ver, Senhor Eu quero te ver, Senhor Eu quero te ver, Senhor